E olha a Santos Andirá na frente novamente com produtos de alta qualidade e que a garotada adora. O guarda-roupa Team 5.3 e 3.3. Os exclusivos padrões de cores, branco, pink, azul e branco, preto e lilás, seguem a versão flex. Na hora da montagem, você tem a opção de escolher a cor preferida. Eles também podem ser encontrados nas cores madeiradas, em buia branco e em buia maple. Com estilo juvenil, bem moderno e com ótimas soluções, estes guarda-roupas possuem design para a garotada inteligente, descolada e que gosta do que é diferente. Com as portas de correr, atende aqueles que procuram um produto que proporcione ótimo aproveitamento do espaço. As portas deslizam suavemente sobre trilhos de alumínio e rodízios especiais, além de possuírem exclusivos puxadores que dão toda a beleza ao móvel. A porta inferior segue a mesma proposta das portas superiores, aproveitar ao máximo o espaço existente. As gavetas são grandes, dá para guardar tudo e ainda sobra espaço e deslizam suavemente sobre as corrediças metálicas. Os cabideiros e calceiros são metálicos e acomodam as roupas e não envergo. As prateleiras são para guardar melhor o jeans, as camisetas, bermudas. Linha Tim da Santos Andirá, a líder absoluta na cabeça da galera. Lembramos que todos os produtos da Santos Andirá possuem certificação verde, a ISO 14001. Este produto pode ser encontrado nas melhores lojas do Brasil. Santos Andirá, o móvel dos seus melhores momentos.